Hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor sobrecoxa com batatas do mundo. Você vai aprender a fazer um molhinho que deixa a carne super macia, saborosa e é a receita perfeita pra você fazer ainda esse final de semana. Então já deixa o like aqui embaixo e bora começar! Primeiro nós vamos precisar de 4 dentes de alho, 2 cebolas pequenas e vamos triturar até que fique bem pequenininho. Agora em uma tigela nós vamos colocar 4 colheres de maionese vamos adicionar a nossa cebola e alho picadinhos vamos colocar também uma colherinha bem cheia de orégano ou ervas finas uma colherinha de açafrão, um pouquinho de pimenta do reino e sal a gosto vamos misturar muito bem até que forme uma pastinha vamos adicionar as sobrecoxas, aqui eu estou utilizando 5 sobrecoxas agora com as mãos mesmo vamos misturar muito bem para espalhar todo o tempero vamos adicionar batatas picadas aqui eu estou utilizando batatas grandes picadas em 4 pedaços se você for utilizar batatas menores, só tome cuidado para não deixar pedaços muito pequenos porque como vai ao forno, se o pedaço for muito pequeno pode derreter vamos deixar marinando por aproximadamente 15 a 20 minutinhos e agora em uma forma nós vamos adicionar um fiozinho de óleo vamos espalhar muito bem por todo o fundo da forma e em seguida vamos adicionar as sobrecoxas e as batatas e agora é só levar ao forno por aproximadamente 1 hora e meia ou 1 hora e 40 minutos não precisa pôr papel alumínio e em temperatura de aproximadamente 210-220 graus ou até que o frango esteja bem douradinho e as batatas macias e esse é o resultado da nossa sobrecoxa de forno gente ficou sensacional, a carne super macia, saborosa, batata molinha e fora que é uma receita super fácil de fazer porque é só você colocar os temperinhos, levar ao forno e esperar vai super bem com um arroz branquinho e uma saladinha eu espero que você tenha gostado dessa receita se você gostou já deixa o like aqui embaixo e se você é nova por aqui não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade ativa as notificações para você ser notificada pelo youtube sempre que eu postar vídeo novo um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí